E aí, tudo certo? Chegamos ao domingo, era um domingão, chegamos ao dia oito de outubro de dois mil e vinte e três e no ar o análise de notícias internacionais. Vou te contar hoje que novas leis entraram em vigor na Flórida há uma semana, no último domingo, dia primeiro. Te conto tudo a partir de agora, porque uma série de novas leis aprovadas durante a sessão legislativa de dois mil e vinte e três entraram em vigor no último domingo, há uma semana, no dia primeiro de outubro na Flórida. De pena de morte para estupro de crianças de até doze anos, há a pena mínima obrigatória de prisão de três anos para pessoas que fabricam, vendem ou entregam produtos de fentanil que se pareçam com doces ou vitaminas, as novas leis modificam algumas existentes ou criam regras novas. Dentre as novas leis estão a HB 1297, que é a mais polêmica das leis que entrou em vigor no domingo e permite a pena de morte para pessoas que cometam violência sexual contra crianças menores de 12 anos. O HB 431, que considera crime de terceiro grau, que uma pessoa com 24 anos ou mais solicite por escrito a um jovem de 16 ou 17 anos que cometa um ato obsceno ou lascivo. O HB 1359 aumenta as penalidades para revendedores e fabricantes de fentanil. Isso inclui a imposição de penas mínimas obrigatórias de 25 anos e multas de 1 milhão de dólares para adultos que vendam pelo menos 4 gramas de fentanil a menores através de produtos que se assemelhem a doces. O HB 1465 inclui o aumento de penas potenciais para pessoas que possuem ou usam armas enquanto estão envolvidas no tráfico de drogas. O HB 949, que exige uma licença de aprendizagem ou carteira de motorista para qualquer pessoa menor de 18 anos, operaram um carrinho de golfe em uma via pública na Flórida. Atualmente, os operadores de carrinhos de golfe devem ter pelo menos 14 anos de idade quando circulam em vias públicas designadas para uso de carrinhos de golfe, mas não era necessária carteira de motorista. Agora é. As violações serão infrações de trânsito não criminais, semelhantes às violações de movimento. O HB 941 impede efetivamente que os governos locais proíbam raças específicas de cães, como pastores alemães ou pitbulls. A HB 1367 expande uma lei sobre lixo para proibir o despejo de lixo, ou melhor, em propriedades distritais de controle de água ou em faixas de passagem de canais, a menos que receba a aprovação. Na verdade, essa lista de novas leis que já entraram em vigor na Flórida contempla os conservadores, os republicanos e aqueles que têm valores inegociáveis, né, do conservadorismo, como Deus, pátria, família e liberdade, contempla esses valores. Agora, eu lhe pergunto, né, a primeira e talvez a mais polêmica, e faço a questão de voltar para destacá-la aqui, que é a HB 1297. A lei que entrou em vigor no último domingo permite a pena de morte para pessoas que cometam violência sexual contra crianças menores de 12 anos. nós tivemos, aqui no Brasil, recentemente, um evento do Foro de São Paulo, e na abertura deste evento do Foro de São Paulo, nós tivemos a participação do presidente Lula, e em seu discurso, na abertura do evento do Foro de São Paulo, Lula, de maneira muito sincera, sincera, e na sua essência, admite que lutou a vida toda contra valores como, por exemplo, a família e a pátria. E naquele momento, eu fiz um comentário numa outra emissora, num outro canal, um comentário que vai no seguinte sentido. Para aqueles que ainda não entenderam o que de fato, ou quais são os valores que balizam o conservadorismo, e ainda se julgam de esquerda, porque aprenderam ainda ali nos bancos da faculdade, que ser de esquerda era legal e tal, mas hoje são pais e mães de família. Eu perguntei, tudo bem então para você entregar os seus filhos, acabar com a sua família, que certamente é o que você tem mais de precioso, por você ser de esquerda e ter essa convicção ideológica, haja vista que o seu maior líder no Brasil luta contra a família desde sempre. Naquela minha manifestação, eu pude perceber o seguinte, muitos disseram, se isso é ser de esquerda, eu não sou. Também não sou de direita, também não sou bolsonarista, tudo bem, mas entenda, de esquerda você não é. Se você entende que deve defender e preservar seus filhos, sua família, seu esposo, sua esposa, se você defende esse valor, muito provavelmente você está indo no sentido contrário daqueles que, por exemplo, não apoiam essa lei. Aí a lei é polêmica, pena de morte para quem cometa violência sexual contra crianças menores de 12 anos. Quem é que não apoia uma lei como essa? Provavelmente os mesmos que apoiam o aborto, que assassinam crianças no ventre de suas mães. Estes defendem a morte de fetos, de crianças inocentes no ventre e certamente não se incomodam com crimes, com crimes sexuais envolvendo menores de 12 anos. É hora da gente começar a fazer, né, esse trabalho de discernimento e entender que não tem nada de polêmico, tem algo que deve acontecer para corrigir a rota de uma sociedade que está doente. Veja, quando a gente fala de adultos, né, que estão fabricando fentanil, fentanil, deixa a pessoa completamente fora do ar. Droga pesada, fentanil. Zumbis, né, zumbis. Eles estão fabricando e estão colocando, né, o fentanil, num formato de balas e doces para oferecer para menores de idade. Um cidadão desse, ele merece a correção dura, leis duras. 25 anos de prisão, milhão de dólares, o que prevê essa lei? Sim, no mínimo, hein? No mínimo. Como ir contra uma lei como essa? É a correção das rotas, dos rumos de uma sociedade doentia e que, infelizmente, precisa de políticos, governadores, prefeitos, presidentes, enfim, legisladores, nas câmaras, nos senados, para, através de projetos de lei, endurecer regras, repito, de uma sociedade que hoje precisa de amparo. Bom, vamos em frente. Domingão também tem dica de vídeo para você. E hoje, mais uma vez, Daniel Toledo está por aqui e traz uma dica para você tirar o visto L1, o visto americano L1 e dica atualizada agora no ano de dois mil e vinte e três e dica com quem entende do assunto, o advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel Toledo conta como tirar o visto L1 americano na dica de hoje. E por aqui, eu volto amanhã. Até lá.